Olha no tempo do zimbu, eu chupava igual um doido Chega pra cá, vai! Olha na vaca da bezeria, cachorra da cachorra Eu vou embora o gato, papado de novo Eu vou embora o gato, papado de novo Eu vou embora o gato, papado de novo O galo voa na galinha, galinha bota o ovo Eu vou embora o gato, papado de novo Eu vou embora o gato, eu vou jogar a galinha mexendo Eu vou embora o gato, papado de novo E o velho mais a velha foi do Toma Vem na Pica E o mais que o rego e o rei passou a pé Eu vou embora o gato, papado de novo 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 Olha no tempo do zimbu, eu chupava igual um doido Eu nunca vi um do setangô, show Eu nunca vi um do setangô, show Vai, puxa o meu, vai, puxa o seu, vai Show Amigazinho Ser Sergipe, não invasão Vai Sergipe Olha no tempo do zimbu, vai, puxa o seu, 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 vai, pu Me dizeria, galera, passa a pica Vamos voltar pra pare de novo Eu vou voltar pra pare de novo Eu vou voltar pra pare de novo Eu vou voltar pra pare de novo No tempo do Zibu, eu te tava igual um doido Eu nunca vi um do seta gostoso Eu nunca vi um do seta gostoso Eu nunca vi um do setão Tchau, tchau, tchau E se balança Mas tudo inteligente É se isso sou E Danielzinho, meuzinho Não tem nem tamanho o bichinho Mas faz mexer, viu? Zibu, chega é sucesso Chega é sucesso Tu quer o quê? Tu quer o quê? Tu quer o quê? Tu quer o quê? E Danielzinho Fazenda na praia cobertura Tem um cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do setão Vou fazer diferente Caraca e ator Adorante inteligente E Danielzinho Fazenda na praia cobertura Tem um cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do setão Vou fazer diferente Réciador Maicos do Pé Hay fib uís Y na cidade de barb ali É da cidade de번호� Ai, eu sou Ednaz Gualvin ENtôr 93 Matuto inteligente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso É cambebota o piete Matuto inteligente Matuto inteligente Matuto inteligente Unido e gostoso ima e volta o ponte Olha, Matuto inteligente Matuto inteligente Menino e gostoso É cambebota o ponte tuned Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e gostoso, ótimo Terriou, fazenda, na praia é cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura O brilha do sertão, pra fazer diferente Cara, assiador, batuta inteligente Terriou, fazenda, na praia é cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura O brilha do sertão, pra fazer diferente Cara, assiador, batuta inteligente Na cidade de Barbalha, na cidade de Jaumar Eu sou Edas Malvini, tô com lá Matuta inteligente, matuta inteligente Bonito e gostoso, é que eu me boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Bonito e gostoso, é que eu me boto Olha, matuta inteligente, matuta inteligente Bonito e gostoso Olha, matuta inteligente, matuta inteligente Bonito e gostoso, é que eu me boto Chega pra cá Assistir o som, sozinho ali real Itaniou, fazenda, na praia é cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura É o brilha do sertão, pra fazer diferente Cara, assiador, batuta inteligente Interiou, fazenda, na praia é cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura É o brilha do céu, até o cantor Cara, assiador, batuta inteligente Na cidade de Barbalha, na cidade de Jaumar Eu sou Edas Malvini, tô com lá Matuta inteligente, matuta inteligente Olha, matuta inteligente, matuta inteligente Olha, matuta inteligente, matuta inteligente Olha, bonita e gostosa Quem tá gostando é que eu gritava Esse é Serginho, bando ao vivo, velho Ao vivo Um alôzão aí pra nosso parceiro, Sorocinho, vó Esse é Estouro, velho O Valé, o Valé é tudo Eu vou comprar um medidor Pra medir a sapateza E levar eco-corró E botar em minha mesa E sapateza leve um Leste bumbum, leste bumbum Sapateza leve dois Leste depois, leste depois Sapateza leve três Mais um dois, um de só vez Sapateza leve quatro E botar a mão na cabeça e vai descendo até embaixo Olha a mão na cabeça e vai descendo até embaixo Embaixo, olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Embaixo, olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Embaixo, olha a mãozinha na cabeça e vai descendo Vou comprar um bebido Pra medir a sapateza E levar é pro forró Coloca em minha mesa E sapateza leve E mexe o bumbum E mexe o bumbum Sapateza leve E dois Mexe depois Mexe depois Sapateza leve E três Faz o dois Onde só vem Sapateza leve E quatro Bota a mão na cabeça E vai descendo até embaixo Embaixo A mão na cabeça E vai descendo até embaixo Embaixo A mãozinha na cabeça E vai descendo até embaixo Embaixo Olha a mão na cabeça E vai descendo até embaixo Embaixo A mão na cabeça E vai descendo Eu vou comprar um bebido Pra medir a sapateza E levar é pro forró Colocar em minha mesa E sapateza leve E mexe o bumbum E mexe o bumbum Sapateza leve E dois Mexe depois Mexe depois Sapateza leve E três Faz o dois Onde só vem Sapateza leve E quatro E quatro Ó Micael Ó Micael Mãozinha na cabeça E vai descendo até embaixo Embaixo Só na baté Só na baté Só na baté Miguelzinho Só na baté Olha a mãozinha na cabeça E vai descendo até embaixo Embaixo A mãozinha na cabeça E vai descendo até embaixo 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 A mãozinha na cabeça Embaixo Meu paciência Zé 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 Cachorra E a galera aqui Mãozinha na cabeça Ó Mãozinha na cabeça E vai descendo Chega mais sucesso Chega pra cá E se balança E se balança E se balança Olha você me traiu Você me dormiu Agora sou eu Que nunca te fiz Agora sou eu Que me ganhei Por favor me esqueça Vem longe de mim Ele me traiu E me dormiu Agora sou eu Que nunca te amou Agora sou eu Que me ganhei Por favor me esqueça Vem longe Vem longe de mim Você me traiu Agora sou eu E nunca te envio Agora sou eu Agora ganhei Por favor me esqueça Vem longe de mim Você me traiu Você me luteu Agora sou eu Que nunca te amou Alô Paulo Você me traiu Agora sou eu Você me traiu Já aguenta Já aguenta Já aguenta Ai, ai, ai Ai, 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 ai E se balança Se balança vai Já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta se você se... Chega pra cá Quanto soninho você tem? Meu Deus Quanto soninho você tem? Teréu E ela quinta, ela punha no caldo teréu 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 Olha o Cicinho da pegada já tá indo pro motel Teréu Teréu Quanto soninho você tem? Teréu Quanto soninho você tem? Teréu E ela quinta, ela punha no caldo teréu 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 E a galáctica medeira já tá indo pro motel Teréu 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 Ele se... Já aguenta, 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 Já aguenta a pegadinha Já aguenta a pegadinha E vai taca, vai taca, 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 taca E pra tocar nos faredões tem que ser diferente A alunil Micael do swing até diferente E pra tocar nos faredões tem que ser diferente A alunil Micael do swing até diferente E vai taca, vai taca, taca Vai taca, vai taca E vai taca, Micael, vai taca, vai taca Vai taca, Micael, vai taca, vai taca, Jumar E o ar do som me bomba bomba e lomba lomba aqui O teu cantor e o ar do som me bomba 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 aqui E o tênis tá tipo bombe e o sargento por granada E o atacar nos raredões tem que ser é diferente E o Mikael do som em cada é diferente E o atacar nos raredões A minha banda, a minha banda, assim, minha bandida com Alvinas Ô galerinha que eu gosto Alvin Alvin vai tocar esse valedão Ela gosta, ela gosta e dança a pisadinha Vem passar tua rocha, vem dançar a pisadinha Ela gosta, ela gosta e vem dança a pisadinha Quem gosta tua rocha e vem dançar Qua, 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 qua Quadadim, 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 quadadim Vai me cair, vai me cair, ó Qua, 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 qua Quadadim, quadadim, quadadim Eu quero ver assim, ó Qua, qua, qua Qua, qua, qua Quadadim, quadadim, quadadim Ela gosta, ela gosta E vem dançar a pisadinha Quem gosta, pia roça E vem rochando com o Serginho Ela gosta, ela gosta E vem dançar a pisadinha Quem gosta de um S, vende dançar Quá, 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 quá Vai Mical, vai Mical Vai Mical, vai Mical Vai, vai Vai Micalzinho Ela gosta, ela gosta E vem dançar a pisadinha Eu sou Sérgio Ipando, eu tô fazendo Ela gosta, ela gosta E vem dançar a pisadinha Eu sou Sérgio Ipando e vou fazer Quão 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 Se vai Miguelzinho, me puxa outro, me dá para cima, vem Vai, vai, vem brincar, vem brincar Eita, suiga, réboa Vamos, vai, 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 vai Oh, festinha boa Minta, minta, patinha Minta, minta, patinha Minta, minta, patinha Vem com essa cachorrinha Vamos brincar direitinho, gente Acessão segurança Minta, minta, patinha Vem com essa cachorrinha O Serginho já pegou O Mikael pegou também E o Gilmar que já pegou Ando Daniel pegando bem O Sisto que já pegou E o Sisto que já pegou E o Sisto que já pegou Agora vem o SCT e vai fazer Minta, minta, patinha Minta, minta, patinha Minta, minta, patinha Vem com essa cachorrinha Minta, minta, patinha Vem com essa cachorrinha Minta, minta, patinha Vem com essa cachorrinha Minta, minta, patinha Minta, minta, minta E me dá, me dá patinha, me dá, me dá patinha Vem cá, moçolinha, me dá, moçolinha, me dá E me dá, me dá patinha, me dá, me dá patinha Vem cá, saca, sorrinha Minta, minta patinha, minta, minta patinha Vem com essa cachorrinha, minta, minta patinha Minta, minta patinha, minta, minta patinha Vem cá, olha o Serginho já pegou Micael pegando bem E o Gilmar que já pegou E o Wes pegando bem O Tom já pegou A turminha pega bem Eu gosto da play, é um país sozinho, país sozinho Me dá, me dá, me dá Vai já Minta patinha, minta, minta patinha Minta patinha Minta patinha, minta, minta patinha Minta patinha Ei, seu menino, quem tá gostando dá o gritão mais uma vez É sucesso o grupo Sérgio Embanda Vai Olha a medralha toda, meu vei Parei tão zangado, e cabi tá batendo Corneta tá no talo, o índio tá tremendo Parei tão ligado, tá querendo tocar Eu tô no pique, zelho, tô lutando pra lascar É que a medralha toda Passagem, banda vai tocar Eu quero ver esse cabelo gentil Dúúúúúúúúúúúúúúúú andurúúúúúúúúú Sérgio órgula vai tocar Passagem, banda vai tocar Eu gosto de falar assim, ó Olha a suga essa jimpa do meu bem Conquistando a Mourinho, o grupo que mais cresce Pareidão zangado, gravida batendo Olha a corneta tá no talo, do índice tá tremendo E pareidão zangado, tá querendo tocar Eu tô no pique zelo e a galera quer pegar e dançar Só assim, assim vai Pega a metralhadora Trá, 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 swing e vou lutar E trá, 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 swing e vou lutar Trá, 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 sérgio e banda vai tocar Trá, 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 sérgio e banda vai lutar 1, 2, 1 Isso não é, isso não é samba Essa mania, gente, dançando Isso não é, isso não é samba Só pra avisar, essa mania Vai fazer assim, Miguel, vai, vai Coduro, Coduro, Coduro Coduro, Coduro, Coduro Isso não é, isso não é samba Eu tô no pique zelo e vou fazer agora dançar Coduro, 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 Coduro Coduro, Coduro, Coduro Coduro, Coduro, Coduro Isso não é, isso não é samba Coduro, Coduro, Coduro Você faz assim, você faz assim Você faz assim, você faz assim Que tu quer, eu passo de dedo, tá nesse cabaré O nega quer que tu quer, quer que tu quer Eu passo de dedo, tá nesse cabaré E vem dançando a minha pisadinha E vem mexendo a minha pisadinha Todo mundo vem dançando a minha pisadinha Entendi, solta ligar assim, ó O nego que tu quer, o nego que tu quer Meu parceiro, omper, pediu meu parceiro Ô nega, quer que tu quer, quer que tu quer Eu sou de ver que tu tá nesse cavaleiro Ô nega, quer que tu quer, quer que tu quer Eu sou de ver que tu tá nesse cavaleiro Ô nega, quer que tu quer, quer que tu quer Eu sou de ver que tu tá nesse cavaleiro Ô nega, quer que tu quer, quer que tu quer Eu sou de ver que tu tá nesse cavaleiro E vem dançando a minha pisadinha E vem mexendo a minha pisadinha E vem dançando a minha pisadinha A pisada é muito pobre, dançando a dançagem E vem dançar a minha pisadinha E vem mexer a minha pisadinha E vem dançar a minha pisadinha Ô, vai só assim, vai assim, vai, vai, vai Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Já saio o dia inteiro que tu tá nesse cabaré Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu passo o dia inteiro que tu tá nesse cabaré Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu passo o dia inteiro que tu tá nesse cabaré Ô, nega, quer que tu quer? Quer que tu quer? Eu gosto é do solinho, vai me cá, vai me cá, não sei cá, vai Chega pra cá, segura nóis, mais uma vez Ei, nossa gente pode ver a rocha Vai swinga, tchau Alô, pau Ô, nega, quer que tu quer, quer que tu quer Relação de medo, tá nesse cabarelo Nega, quer que tu quer, quer que tu quer Eu passo o dia inteiro, tu tá nesse cabaré Eu quero que tu quer, é, tu quer Eu passo o dia inteiro, tu tá nesse cabaré Ô, nega, quer que tu quer, é, tu quer Eu passo o dia inteiro, tu tá nesse cabaré E vem dançando a minha pisadinha E vem mexendo a minha pisadinha E a galera vai dançar a minha pisadinha Quero ver o sol livre, cai, ó Ô, nega, quer que tu quer, é, tu quer Eu passo o dia inteiro, tu tá nesse cabaré O nega quer que tu quer, quer que tu quer Eu posso o dia inteiro cantar nesse cabaré O nega quer que tu quer, quer que tu quer Eu posso o dia inteiro cantar nesse cabaré O nega quer que tu quer, quer que tu quer Ó meu solinho, meu solinho, meu solinho Ó! E aí, meu cistão! Ó! Ó, o vivaz! É muito bom! Vem e vem dançar Vem e vem dançar A minha pisadinha Vem e vem dançar A minha pisadinha Quero ver o solinho, Mikael Vai! Ah! Ei, da porra alzona! Oita, meninini! Vai! Vai! Vem e vem chegando e vem chegando Vem na minha pisadinha Vem e vem mexer e vem mexer e vem dançar É Mikael, é no secado E vem o Gilmar, tá botando é pra lascar Vem e vem tocando e vem dançar na pisadinha E o forró é bom de se dançar É Mikael, é no secado e vem o Gilmar, tá botando é pra lascar Vem e vem dançando na sua pisadinha Vem dançando na sua pisadinha E vem dançando na sua pisadinha E vem dançando na sua pisadinha É sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso, é transona Esse é Sérgio e banda E vem dançar e vem dançar a minha pisadinha Sérgio está tocando e a galera vai dançar Mikael é no secado e o Gilmar é no rogal E vem da pisadinha que o Sérgio vai dançar E vem dançar e vem tocando a pisadinha Agora eu quero ver, tá botando é pra quebrar E joga lá cima que a Mikael é no secado Quero ver o Gilmar, tá botando é pra lascar Vem dançar e vem, e vem, e vem dançar E vem, e vem, e vem dançar E vem dançar com o Sérgio e o Gilmar e o Mikael Vem dançar e vem dançar Vem, vem, e vem dançar Vem, vem, e vem dançar Dançar com o Sérgio e o Sérgio e o Gilmar Essa menina vem, vem dançar Eu quero ver você, vou passando, vou dançar Vem, vem, vem dançar É Mikael é no secado e tá botando é pra lascar Vem, vem, e vem dançar E vem, e vem, e vem dançar E vem, e vem, e vem dançar Quero ver a menina tá botando é pra lascar Essa bandinha tá botando é pra você É Mikael tá botando é pra crescer É Mikael, é no secado Já vem o Gilmar fazendo E vem dançar com o Sérgio e o Gilmar e o Gilmar e o Jair E vem dançar Eu quero ver a pisadinha vai do meu Senhora Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar É Micael, é do Teclado, tá botando é pra lascar Vem, é pra cá Cabe mais gente Segura nós Segura nós, chucai do V Segura nós, parceiro, né Tchou Se vem, vem, vem dançar E vem, vem, vem dançar E vem, vem, vem dançar Eu sou sarjinho da pisadinha, tô botando é pra lascar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Eu sou sarjinho da pisadinha, tô botando é pra lascar Chega pra cá, segura a mão Segura a mão, seu cabra foi Vai Simbora Ao vivo Diga a parede pra tu Quem tá gostando mais uma vez Um gritão Simbora lá meu parceiro Micael, sincero som Sou organização profissional Seu doidinho Eita menino Isso é Serginho, meu irmão Ribeiro O ESLICT O ESLICT Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando frutas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Teu cheiro, teu sorriso Teus beijos A lembrança pra gente Fazendo amor Eu vou pedir fugação Aumentar o som Pode ser desde o Zez Pra ficar No mesmo lugar de sempre Eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar A gente faz igual Eu vou pedir fugação Aumentar o som Pode ser desde o Zez Pra ficar No mesmo lugar de sempre Eu quero Eu tô mandando agora O tá de se buscar Pra reconciliar A gente faz igual Daquele mesmo dote É se o som É se o som É se o som da vez a chocó Se ganar Para mim, bebê, bebê Ô, Brincel O Wesley Sérgio é grava Do mundo da vida Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Enquanto não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Seu cheiro, teu sorriso Seu beijo E essa infância A gente fazendo amor Eu vou te divulgar só Aumentar o som Pode ser Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O tá de se buscar Pra reconciliar A gente faz igual Eu vou pedir A gente fazendo amor A gente fazendo amor A gente fazendo amor É Prazer Seu show de bom E se essa gente Me dá o vivo É show Hoje eu acordei pensando na mina Que quem conhece Fica doido Fica doido Perde a razão Fica doido Eu vou se dar Por uma paixão E o amor Toda noite é assim É você longe de mim E se essa gente Eu vou pedir E o amor E a noite Prazer Quero ver você mexer Que é portanto é pra quebrar Eu quero ver esse Amor Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem o jeito de menina O gosto de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola Eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quanta gente se apaixona Fica doido Fica doido Fica louco Perde a razão Não adianta conselho Eu estou calucinado Por essa paixão E o amor Toda noite é assim Nem eu sentar atrás de mim E o Sérgio Não tem dó O amor Toda noite tem prazer Você vem em remerdo Todo mundo corre atrás É o amor Chega pra cá Cabo pra gente Chega pra cá Cabo pra gente Ae Eu vou convidar Uma lúdia Eu vou convidar Uma lúdia Eu vou convidar Essa lúdia Goi Eu vou convidar Qual que ства Eu vou convidar Mais Eu vou convidar uma loura e uma morena Eu vou convidar uma loura e uma morena Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, ó Nham Suata Há de no Nham Suata Há de no Há de no Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Diga que eu sou o Serginho e banda, tô ao vivo. Vai, preta, vá lá pra mim. Diga que você gostou de mim. Diga o que será. Diga que você gostou de mim. Ó meu salinho, Miguel. Alô, Mar. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Eu quero ouvir quem tá gostando, eu grito. Gêmeo, chuvei, gostou do Gêmeo. Gostei, já se possível. Chuvei, gostou do Gêmeo. Gostei, já se possível. Chuvei, gostou do Gêmeo. Gostei, já se possível. Chuvei, gostou do Gêmeo. Chuvei, já gostou do Gêmeo. Chuvei, gostou do Gêmeo. Gostei. É lampada, é lampada, todo mundo vai descer É gostosa, aí, a galera vai descer Acho possível, chupei, gostou do gibil Gostei, acho possível, chupei, gostou do gibil Gostei, acho possível, chupei, gostou do gibil Gostei, acho possível, chupei, gostou do gibil Eu gosto da galera dançando E vem dançar, vem dançar, vem dançar a pizodinha E vem mexer, vem mexer a pizodinha Quero ver você dançando a pizodinha Eu quero ver você Acho possível, chupei, gostou do gibil Gostei, acho possível, chupei, gostou do gibil Gostei, acho possível, chupei, gostou do gibil Gostei, acho possível, chupei, gostou do gibil Vai, 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 arrocha, 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 vai Tchê, 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 tchê Quem gostou dá um gritão